Olá pessoal que está sempre assistindo a gente aí, mundo afora, mais uma vez a gente está aqui no Nordeste e hoje eu estou no município de Calumbi, Sinto Barra, vou palestrar um pouco aqui com o senhor Neemias, boa tarde senhor Neemias, boa tarde, como é que está o senhor, está tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo em paz, né? Tudo em paz, e aí como é que está as coisas, como é que está a roça? As roças estão aí ainda em começo, as chuvas estão sendo poucas, é né? É, mas já preparou, já tomou as terras? Até o presente a chuva está faltando, as terras já estão preparadas, que legal, então senhor Neemias, aqui nesta região aqui de Calumbi, a gente sabe que no ano passado, prevaleceu muito a parte de cangaceiro andando nessas terras, nessa região, né? Exatamente, foi. Então, gostaria de saber se algum parente do senhor teve conhecimento com o cangaceiro, ouviu falar sobre o Lampião, o senhor podia contar um pouco da história? Foi, da minha lembrança, meu pai contava que o meu avô, eu ainda não era nascido nessa época, meu pai contava que meu avô recebeu um recado de Lampião, que era para arrumar uma quantia de cem mil réis, cem mil réis, aí meu avô juntou uns trocados que tinha, arrumou aí com os parentes e tudo, que a coisa era difícil na época, né? Como se chamava o pai do senhor? Antônio Ferreira Leite. Certo, e o seu avô? Manoel Davi Leite. Certo. E o apelido era Nuca, Nuca da Barra. Nuca da Barra, certo. Esse Ferreira não tem parentesco com o Lampião não, né? Tem não, tem não. Muito bem, pronto, pode seguir a história. Aí, então, aí meu avô arrumou esse dinheiro com muito sacrifício e meu pai foi o portador. Certo. Uma vez ainda fosse de menor, foi o portador dessa quantia. Sim, senhor. Levar para São Serafim, que era antigo, Calumbi. Calumbi. Então, chegou lá o ponto certo para se encontrar era na bodega. Naquele tempo não existia mercado, dessa coisa que chamava bodega, né? Bodega do véi badeco. Certo. Do véi badeco. Era ali perto de onde? Da igreja, né? Ao lado da igreja, naquela proximidade ali. Que legal. Ao lado direito da igreja. Muito bem. E aí, ele arrumou o dinheiro, levou ou não houve mais a perseguição? Não houve mais a perseguição. Lampião bateu no ombro dele, disse, diga a seu pai que muito obrigado e não se preocupe que não vai haver nada contra ele mais. Era terrível o negócio, você ter que arrumar um dinheiro, às vezes sem condições, as coisas difíceis. As coisas difíceis. Para dar de mão beijada, para poder ter paz. Era como se estivesse comprando o sossego, comprando a paz, né? Não é? Isso aconteceu muito aqui no Nordeste. Eu já ouvi muitos relatos desse tipo de coisa. A gente sente muito por isso e é por isso que a gente conta um pouco dessa história para que os jovens, os jovens fiquem sabendo que os antecessor também sofreram e passaram dificuldade na época do cangaço, não é, seu Nemias? É, passaram dificuldade. Então, seu Nemias, o senhor ainda é parente de Franco ali de Calumbi, de seu Franco? É, a gente se considera como parente de tão amigo que somos. Que legal. Seu Franco já esteve comigo gravando, a gente já gravou alguns vídeos, ele contando algumas histórias do cangaço e da região aqui, né, de Calumbi. E eu também tenho muita consideração para o seu Franco, né? Aliás, eu amo essa terra, essa região, esse lugar. Então, o pai do senhor contava essas histórias para o senhor? É. O senhor alcançou o seu avô ainda? Alcancei. Muito velhinho. Foi dono desses terrenos. A maior parte desses terrenos daqui da Barra era do Velho Nuca. Hum, vamos dar uma olhadinha aqui nos terrenos, aqui só de longe mesmo, essas serras. Sim, pode ir contando. Aí, ele ficou viúva e foi vendendo, dividiu a herança para a família, né? Sim, senhor. Foram vendendo, foram vendendo, tudo. Aí, tem, ficou essa parte aqui da gente aqui. Muito bom. Que legal, né? E o senhor nasceu e se criou nessas terras? Nessa casa aqui. É, essa casa aqui já tem quantos anos, mais ou menos? Quem sabe, talvez, talvez uns dois séculos. É mesmo? É. A gente tem que as paredes largas, né? Nem meu avô não lembrava quem foi que construiu essa casa. Aí, foi passando de um para o outro? Foi passando de um para o outro. Quem morou tanto aqui nessa casa, assim, do seu conhecimento? Não, só meu pai. O pai do senhor? É, do meu conhecimento. Mas ele já recebeu de outra pessoa? Já. Que legal, né? Então, essa serra ali, que serrinha bonita, né? Ali do outro lado, dá um pouco, já o sol está se escondendo. Ali do outro lado já é a região de Triunfo, né? É, aquela serra ali é a de Triunfo. Triunfo, né? Aquela parte ali, Triunfo. Vamos para aqui mais perto, que eu quero perguntar ao senhor sobre o carro, carro quebrado, né? É. O carro quebrado é ali na frente? Fica, nesse pé de serra aí. Nesse pé de serra. O Mariri também? O Mariri fica depois do carro quebrado, vai. Sai de lá também descamba para o Tamanduá e sai em Calumbi. E só vai com aquelas serras lá para o município de Santa Cruz. Sítio Covão, sítio Batinga. Que legal. E cor, aqueles mundos ali. Eu achei muito bonito aquele serrotinho ali, aquela bola. Como é o nome daquele serrote? Tem algum apelido para ele, não? Não, o Serrote Branco. O Serrote Branco, o pessoal chama. Pertencia a meu avô, o Veinuga. Muito bem. Tem aqui a vila de Canaã, bem aqui na frente. Tem a vila de Canaã. A pista que vai dar acesso a flores, passa aí. É. Vamos olhar essa... A flores e lá na frente tem um portal que segue a Triunfo. A Triunfo. Muito bem, ó. Chuva, né? É. Que coisa boa, né? O sertanejo quando vê isso... Se vestido de chuva a serra. É. É bem mais para cá da serra. Está chovendo ali no sítio Vazigrande. Vazigrande, né? É. Que legal. Se eu disser ao senhor que ali na região de Salgueiro, Belmonte, está bem chovido. Está chovendo quase todo dia lá. É. Muito feijão plantado mesmo De Carnaíra Para lá Até Tabira Eu ouvi falar que está bem chovido O rio Pajéu passa bem aqui pertinho Não está descendo água ainda não Tem umas barragens meia grandes Para o lado de lá agora Tem a da Engazeira, tem a de Afogado E tem agora a do Jazido Para chegar e encerrar essa água Passa por três barragens A da Engazeira está doida para se encher lá Está próximo Está bem bonito Ah, então quando ela derramar Vai cair, vai encher a de brotas A de brotas agora depende muito dela Aí a de brotas enchendo Aí vem aqui para o Jazido e depois é que vai para a Serrinha Amigo, muito obrigado Um grande abraço Até a próxima Obrigado por estar palestrando com a gente Um pouquinho Tchau